Todos os anos o helicóptero Pegasus fica à disposição para ajudar em ocorrências que precisam de um deslocamento mais rápido ou uma varredura para uma grande área. Para a Operação Ano Novo, o trabalho vai ser diferente. Um diferencial este ano é o emprego da aeronave Pegasus na operação, onde um policial do trânsito vai embarcado no helicóptero para ajudar nessa fiscalização. O militar da Polícia Militar Rodoviária irá embarcar na aeronave e irá percorrer diversos pontos das rodovias de forma a estar identificando possíveis cometimentos de infrações de trânsito. Ao ser detectada essa infração, o militar que está no ar irá comunicar ao militar aqui da terra, onde nós iremos proceder à devida abordagem a esse veículo e fazer também as notificações cabíveis a cada caso concreto. A operação também conta com o apoio especializado do canil. O principal objetivo é garantir a segurança nas estradas. Que juntos iremos possivelmente identificar, logicamente, um canil, um veículo que possivelmente esteja transportando drogas. Uma preocupação é com motoristas que insistam no deslocamento, mesmo entre cidades próximas, após a ingestão de bebida alcoólica. O cidadão que for realmente passar o feriado em determinado município, que fizer uso de bebida alcoólica, que ele permaneça naquele município, ele não pegue o veículo e vá para outro município mais próximo, naquela vontade de rever outros amigos. E acaba que nesse momento que ele já fez uso de bebida alcoólica, ou ainda que não tenha feito, mas seja cansado, ele pode se envolver no acidente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?